Reinaldo Ferreira Cavalcante, filho de 22 anos, e Morgana Oliveira da Silva, de 20, desembarcaram no terminal rodoviário de Jataí. Os 21 tabletes de maconha estavam em mochilas carregadas por Morgana, que confessou que ela e o namorado eram os donos do entorpecente e que a droga foi adquirida por eles em Mineiros. Eles estavam transportando sem muito cuidado, porque o percurso era pequeno, a droga estava em duas mochilas, mochilas comuns, em poder da Morgana, talvez até para poder levantar menos suspeito. O Reinaldo não levava nenhum entorpecente consigo no momento da abordagem. Os policiais do Genarque chegaram até o casal depois que receberam informações que os dois envolvidos desembarcariam em Jataí com toda a droga. Duas equipes ficaram de campana e o flagrante aconteceu por volta de meia-noite e meia. Agora o que as investigações querem saber é se há outras pessoas envolvidas, já que a moto usada depois do desembarque era do pai de Morgana. A investigação permanece não apenas com relação a esses dois, mas também quanto a algum outro envolvido aqui em Jataí. O casal foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico com aumento de pena por estarem usando transporte coletivo na prática do crime.